VANDALUST Chegamos! Expressão que significa um desejo profundo e incontrolável de viajar e explorar o mundo. Nesses meus 28 anos entre voos, mares e estradas, eu já atravessei mais de 20 países e provavelmente uma centena de cidades. Aprendi 5 idiomas e percorri 2 continentes. Ainda falta muito pra visitar e eu sei que é impossível, mas isso não diminui nem um pouco a minha vontade de tentar. Afinal, eu sempre tive um coração inquieto e uma personalidade transgressora. Meu espírito desbravador fez eu me aventurar mundo afora, desde os destinos mais turísticos até lugares que eu nunca vi no mapa. Minha natureza criativa me ajudou com a arte de me adaptar, de driblar a saudade e de transformar qualquer lugar do mundo em meu lar. Seja na neve dos Alpes Suíços, nos inúmeros quilômetros do deserto do Atacama ou tomando água de coco enquanto descanso na rede de alguma praia do Nordeste Brasileiro. Abaixo de zero ou acima de 40 graus, eu estou sempre pronta para me tornar vício e desapego. Para encarar novos desafios, trilhar novos caminhos, fazer descobertas, conhecer outras culturas e viver como uma local em diversas cidades, só para depois ir embora com a certeza de que eu não quero pertencer a lugar nenhum. Eu acho que nunca vou me sentir totalmente de um lugar ou de outro, mas essa sempre foi a minha estranha essência de eterna viajante. Esse impulso, uma urgência inquietante que se faz dentro de mim e atinge cada nervo do meu corpo cigano. A curiosidade que me pega desprevenida enquanto eu rolo a tela do meu feed no Instagram. Eu nem conheço essas pessoas, mas esse lugar... Ah, esse lugar eu não posso deixar de conhecer. Então vamos. Pego as malas e saio. Quem falou em mala? Essa peça se faz cada vez menos necessária. Eu vou. Sem internet, sem GPS, sem hotel, sem itinerário. Por mais que as longas horas dentro do avião se tornem cada vez mais aceitáveis e criar roteiros seja uma tarefa cada vez mais natural, nem tudo pode ser planejado. E a vida não precisa de tanto controle. A vida é o agora. Seja lá o que o futuro guarda para mim em cada novo destino, eu quero subir a bordo dessa experiência. Eu preciso embarcar para descobrir. Eu vou. E quem quiser que venha junto. Eu nunca fui de esperar a oportunidade perfeita. E nem quero uma rotina cheia de respostas certas. Eu quero é saber das perguntas. O que te move? O que me encanta é a dúvida. É o mar de possibilidades que eu tenho em cada horizonte. Quantos risos eu tenho para dar com as surpresas que vão surgir na minha frente? Quantos jet lags eu preciso ter antes de admitir o meu vício em viajar? Não importa. Qualquer coisa é melhor do que viver a abstinência estática do tradicional. Viver não é pecado. O conhecimento não deveria ser proibido. E eu quero sim cair em tentação. Porque viajando, eu aprendi que a cultura e o saber podem estar em cada esquina. Mas nem sempre eles podem ser capturados por uma câmera. Por isso, eu levo na memória os detalhes que me cativam. Bom, pelo menos era isso que eu fazia até perceber que a nossa memória pode falhar. Foi então que eu decidi encrustar nos traços do meu eu as lembranças que mais me marcaram. Tudo o que me ensinou uma boa lição e tudo o que me ajudou a evoluir. Assim, da forma mais natural do mundo, durante uma simples visita a um novo vilarejo. Eu quero ser turista da minha própria casa e residente do mundo inteiro. Porque eu sei que meus olhos sempre brilham quando avistam o novo. Mas é tudo fascinante demais pra eu guardar só pra mim. Então, eu decidi que precisava de alguma forma dar um jeito de compartilhar com o maior número de pessoas possível. E assim, tornar essa lembrança de histórias cada vez mais vivas. Por isso eu fiz desse vídeo uma tatuagem digital. Contendo recortes de alguns dos melhores dias da minha vida ao redor do globo. O que você tem pra falar, pessoal? Amei! Assim como qualquer pessoa, eu tenho um sonho. A diferença é que eu decidi realizar ele todos os dias. Por isso eu escolhi viver entre fronteiras. Ou seria melhor sem fronteiras? Depois disso tudo, você pode achar que eu não estou nem aqui, nem ali. Mas está enganado. Eu estou aqui e ali. Eu estarei em todo lugar. Só não te direi como, nem quando. Bem-vindos à minha vida meio nômade, meio artista e sempre. Completamente apaixonada. E aí, censuradas? Bem-vindos a bordo do canal Censuradas. E aí, eu estou aqui.